O funcionário de um lava-jato foi baleado pela polícia durante um assalto em Jardim Camburi, Vitória, hoje à tarde. A vítima estava segurando a arma de um dos suspeitos. O vídeo mostra dois homens sendo carregados. O que aparece na frente é um funcionário de 23 anos desse lava-jato que fica em Jardim Camburi. O local foi assaltado na tarde desta segunda-feira por três criminosos. Segundo a polícia, no momento em que a viatura chegou, o funcionário estava com a arma em punho. Os criminosos entraram no lava-jato, na região do lava-jato, fizeram essas pessoas de reféns. Segundo o proprietário do lava-jato, determinaram que elas fossem para um cômodo nos fundos do lava-jato. A polícia chegou enquanto os criminosos estavam lá dentro. Um tentou fugir quando viu a policial, caiu do telhado, um criminoso, e um funcionário do lava-jato pegou a arma dele. Ficou com a arma na mão. Na hora que os policiais chegaram, deram a ordem para colocar a arma no chão. Até então não sabiam se era funcionário do lava-jato, se era criminoso. Eles determinaram que colocasse a arma no chão, isso não foi respeitado. E ele apontou ainda a arma para outra pessoa, que era o que estava caído, que tinha tentado fugir. Então foram feitos os disparos de arma de fogo. A intenção era atirar contra os criminosos, mas ele acabou sendo baleado com dois tiros da polícia. Se a gente encontrar qualquer pessoa apontando a arma para nós, ou para uma terceira pessoa, a gente tem que atirar nessa pessoa. E a gente aprende a atirar no peito e na cabeça, porque essa pessoa pode efetuar uma agressão letal contra o próprio policial ou contra um terceiro. A princípio, o objetivo do assalto não era roubar os carros, e sim pertences pessoais das vítimas. Todos os três envolvidos no assalto foram detidos. Entre eles, havia um menor de 16 anos. Os suspeitos informaram que havia uma quarta pessoa esperando no carro, mas até o momento, ninguém foi identificado. O que se feriu já tem passagem por roubo, foi preso no ano passado na nossa região, cometendo roubo à pessoa e via pública. Na ocasião também estava armado, com arma de fogo, foi posto em liberdade neste ano. O de 18 anos já foi preso por tráfico de drogas e receptação, foi pego com um veículo roubado. E o de 16 anos já foi preso por tráfico de drogas. São pessoas que já têm uma experiência na vida criminosa. Neste outro registro, é possível ver que a polícia chuta um dos assaltantes, que parece já estar mobilizado. Segundo o major, essa conduta será investigada. Qualquer ação policial, mesmo que legítima, mas que resulte vítima, essa ação é averiguada, é investigada. Olha, a ocorrência ainda está sendo finalizada na delegacia. E aí Tchau.